Oi pessoal, tudo bem com vocês? Receitinha de hoje, gente, vamos fazer aqui chuleta bovina. É uma receitinha bem simples, bem fácil de fazer, que vai ficar muito saborosa, viu? Se você quiser, depois pode cortar, eu vou fritar ela assim inteira, daí eu vou cortar depois que eu fritar. Então, agora a gente vai fazer aqui o tempero, são dois pedaços que veio aqui nessa embalagem. Vou dar uns furos nela pra facilitar aqui o tempero, porque eu já vou temperar e já vou levar pra fritar. Não vou deixar marinando, não, vai ser feito na hora mesmo. Aí eu estou dando essas batidinhas aí com a ponta da faca pra pegar mais tempero. Então, pessoal, aqui eu vou colocar tempero alho e sal, vou colocar uma colher rasa aqui de tempero alho e sal. Porque esse tempero aqui já vai ficar com sal, não vou adicionar mais sal porque já tem sal aqui. Então, esse tempero que eu tô colocando, pra mim já é suficiente o sal que tem nele. Aí eu tô colocando um pouquinho de pimenta do reino, eu vou colocar tempero baiano. Aí eu vou colocar tempero baiano. Gente, isso aqui deixa um sabor na carne, eu preciso de ver que coisa maravilhosa que fica. Fica uma delícia a carne temperada com esses temperinhos. Aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre, mas se a pessoa quiser colocar limão, fica à vontade. Daí eu vou colocar vinagre mesmo. E agora é só mexer, absorver aqui o tempero. Então é isso que a gente vai fazer. Então, eu coloquei a frigideira no fogo, vou colocar um pouco de óleo pra ir esquentando, pra gente já fritar esse bife aqui. Tá, gente? Eu conheço como bisteca, como um bife com osso e o nome dela mesmo é chuleta. Então, se você sabe aí por outro nome, deixa aí nos comentários, tá bom? Mas é bem saborosa, gente, essa carne. Incrível o sabor que ela tem. Muito boa mesmo. E eu vou colocar pra fritar agora. Vou colocar os dois pedaços, porque elas vão caber aqui, né? Na minha frigideira. Aí eu vou deixar fritar bem um lado. Depois que estiver fritando bem um lado, eu vou virar o outro lado. Eu vou deixar fritar bem um lado. Eu vou deixar fritar bem um lado. Eu vou deixar fritar bem um lado. Bom, depois que deu uma fritadinha aqui já na chuleta, eu vou tô adicionando cebola. Cortei ela em fatias grossas, não foi muito fina, né? Nem muito grossa, nem muito fina. E aí a gente vai dar uma fritadinha nela com a cebola. Vamos deixar ela acebolada. E ela assim vai dar um sabor ainda melhor. Com esse aroma de cebola, com esse gostinho de cebola, é tudo de bom. Gente, faça aí na sua receitinha. Essa receitinha é top. Nota 10. Eu amei. Eu amei essa carne, gente. Bem prática, bem fácil de fazer e ela é bem macia. Macia, macia. Eu amei. Sempre que eu venho no mercado eu vou comprar. Uma refeição muito fácil de fazer, muito rápida. Você tempera na hora, já coloca na frigideira e está tudo certo. Depois que eu dei essa fritadinha aqui na cebola, vou jogar aqui um pouquinho de cheiro verde, salsinha e cebolinha para finalizar aqui o nosso prato. Bom, pessoal, finalizado aqui a nossa carne. Agora eu vou cortar aqui e mostrar para vocês que carne maravilhosa é essa. É uma delícia. Ela é bem molinha, bem macia, gente, essa carne. Olha que espetáculo ficou essa carne. Daí eu cortei ela assim em tirinhas para servir e ficou um espetáculo. Olha que carne bonita. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí da dica do nosso prato de hoje, que foi essa carne chamada chuleta. Eu conheço por bisteca, mas no mercado estava escrito aí como chuleta. Então, é isso. Espero que tenham gostado da dica. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Tá bom, gente? Tchau! 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 Tchau!